Meus irmãos e irmãs que acompanham o canal Jesus Me Defenda, essa semana eu vi um vídeo que realmente me chamou a atenção e eu não posso deixar de fazer um comentário acerca desse vídeo do padre Reginaldo Manzotti numa entrevista à Rádio Jovem Pan. Veja um trecho daquilo que ele falou. Ô padre, por que o número de católicos diminui enquanto de evangélicos das igrejas neopentecostais cresce? Eu tenho uma resposta que não é muito popular, porque é engraçado, né, você fazer uma proposta assim, me dá um fusca que Deus vai te devolver uma limãozine. Atrai, né? Vem pra cá que eu resolvo todas as suas crises. E como um protestante eu preciso concordar com o padre Reginaldo Manzotti. Existe um segmento da igreja evangélica que está extrapolando todos os limites do ridículo em busca de fiéis. Ou por que não dizer clientes? Porque é isso que eles representam nessas igrejas onde se promete prosperidade a qualquer custo. E desafiam as pessoas a dar o que tiver em busca dessa prosperidade. Se você pegar essa porcaria desse carro, e você vai dar. Vai deixar hoje, vai embora de táxi, vai embora de ônibus, vai embora pé. Segunda-feira, você vai pegar o documento ou o valor desse carro e você vai colocar lá no altar de bronze. Se você pegar essa porcaria desse carro, e você vai dar. Que em breve você vai ter dinheiro pra comprar um Lamborghini. E não pensem vocês que esse tipo de mensagem se limita a essa denominação aqui. Ela está em muitas outras. E assim, ao invés de ensinar as pessoas a buscar a face de Deus, a buscar um relacionamento com Deus, o Deus verdadeiro, eles ajudam o povo a fabricar os seus bezerros de ouro. Ou seja, o seu Deus mercado. E dentro da fala do padre Reginaldo Manzotti, eu também preciso dizer que ele está coberto de razão. O reino de Deus não avança quando um fiel sai de uma igreja e vai pra outra. Na verdade, quem muito ganha com isso é o diabo, que vai promovendo divisões e mais divisões. Hoje nós temos milhares e milhares de denominações e nunca basta. Nunca encontram uma forma de ter uma igreja onde a pessoa possa entrar e ficar. O reino de Deus não avança com base nas divisões. O reino de Deus avança quando o evangelho é pregado com tamanha autoridade que ele penetra no coração do ouvinte e o instiga a praticar aquilo que ouviu. E aí nós temos atos de afeto, de amor, de compaixão, obras de misericórdia. O reino de Deus avança quando as nossas ações promovem a paz, o perdão, a união, a diminuição da violência e a promoção da desigualdade social. É quando nós tiramos o pobre da miséria e damos a ele condição de ter o que comer. O reino de Deus avança quando o nome de Jesus é glorificado. E de que forma ele é glorificado? Quando a mensagem dele sai das páginas da Bíblia e torna-se em traços do nosso caráter, do nosso comportamento. Quando nós somos cristãos e o mundo fica constrangido ao perceber que a despeito da corrupção, nós continuamos vivendo com integridade e honestidade. Assim é que o reino de Deus avança.